CAPÍTULO V. DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E FALTAS DISCIPLINARES SEÇÃO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 242. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua imediata apuração, mediante sindicância, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Asegurado ao sindicado, indiciado ou acusado a ampla defesa e o contraditório. Art. 243. A apuração de irregularidade e, ou falta disciplinar será instaurada. Inciso I. Mediante sindicância, quando configurada a possibilidade de aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 dias. Inciso II. Mediante sindicância, como condição preliminar a instauração de processo administrativo disciplinar, nos casos enquadráveis na situação de aplicação de penalidades referida no inciso I do art. 237 na hipótese de exoneração por desempenho insuficiente no estágio probatório. Inciso III. Por procedimento sumário, quando configurada a possibilidade de aplicação de suspensão até 60 dias, e nos casos de demissão por acumulação ilícita, abandono de cargo ou inassiduidade habitual, bem como por falta confessada e documentalmente comprovada. Inciso IV. Por meio de processo administrativo disciplinar, sem sindicância, quando a falta se enquadrar nas hipóteses de penalidade de suspensão até 90 dias ou de demissão, em razão de falta confessada sem comprovação material ou documental. Inciso V. Por processo administrativo disciplinar, decorrente da realização de sindicância, nas situações não enquadradas nas hipóteses referidas no inciso IV do CAPUT. § 1º. Compete à Procuradoria-Geral do Município, por meio de Corregedoria-Geral Administrativa, orientar e supervisionar os órgãos e entidades sobre a realização das apurações de regularidades e faltas disciplinares, nas situações previstas nos inciso I, II e III do CAPUT. § 2º. Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o art. 242, o titular da Corregedoria-Geral Administrativa, ao tomar ciência, solicitará ao Procurador-Geral do Município a designação de comissão para apurar responsabilidades. § 3º. Apuração poderá ser determinada por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tem ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário, pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente do Poder Legislativo ou pelo Procurador-Geral do Município, preservadas as competências para o julgamento que se seguirá por ação. Art. 244. O servidor que responder a sindicância, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após sua conclusão e, se for o caso, o cumprimento da penalidade aplicada. Art. 245. Será assegurado transporte de áreas. Art. 255. O servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Art. 255. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ou esclarecimento dos fatos. Art. 246. As denúncias sobre irregularidades ou infração disciplinar serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. Parágrafo único. Parágrafo único. Legenda Adriana Zanotto